Olha só meus amigos, vou mostrar ali, a gente deixou, na verdade o TV Sobre Nossa, meu irmão está fazendo aqui essa modificação, que é trazendo todo o composto para adubar melhor que a terra, e tem um detalhe, e aí depois o mato desaparece, ficando só o legume, e aí com a ideia é ter menos trabalho, ter menos prejuízos com a capina do mato, com essas camadas de palha, de palha de carnaúba, que é a famosa bagana, e tantas outras palhas, outros adubos que a gente vai trazendo para cá, galho seco, folhas, naturalmente você vai ver nos vídeos, a gente vai gravar tudo, aqui vai dar tanto milho, aqui tanto feijão, e vai ser bom demais, e aí a gente não desmata tudo, vai deixando, esse daqui bem caro de pau d'arco, que já tem um pé de moringa, aí tem uns pés de azeitona ali, esse aqui, esse daqui, esse daqui, e aquele lá, é a azeitona, aí tem pé de manga, tem pé de tudo, aí a gente está deixando aqui algumas árvores nativas, aqui da região, inclusive as que põe frutas, que é o caso aqui das multas, você está acostumado a levar multa na sua cidade, a velocidade, enfim, aqui a gente conhece um pé de fruta, e ele carregou bastante, é uma comida aí, é uma fruta preferida dos pássaros, das aves, não, somente dos pássaros mesmo, e alguns roedores, olha só, e interessante que ela parece um brinco, brinco para botar na orelha, e tem bastante aqui, a gente sempre pensou de deixar o que bota fruta silvestre, deixar aqui, e já tem resultados aqui, tem bastante, ela é azeda gente, só que aquele azedo, 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 parecendo semelhante a acerola, inclusive tem uma semelhança com a acerola, mas é silvestre aqui da região Chapada, olha aí, é aqui a frente da casa, com os pingos de ouro, e aqui esse pé de corpo da praia que já começa a produzir, está meio serenando aqui, e olha só, o pôr do sol aqui na roça, você aí distante da sua terra natal, vê nesse vídeo, dá ali aquela saudade, saudade da roça, do cantar do galo, do canto da sabiá, do rostinol, saudade das pescaria, do jogo no campo de vásia, campo de futebol, enfim, saudade de tudo, como eu sempre gosto de dizer, gostaria de ter meu tempo, porque o tempo levou, e além disso também, o cantar da cigarra, promete chover mais tarde aqui na região, está trovejando, e muito obrigado por assistir nossos batidores, se inscreva aqui no canal, muito obrigado mesmo a todos.